Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô com esse livro aqui da Disney, que eu já comprei ele há algum tempo, né? Mostrei eles nas minhas comprinhas, né? Mas o César Gabriel Ferreira de Souza pediu que eu mostrasse todos os livros que eu ainda não havia mostrado que eu tenho, que são da Disney, né? Ele falou, quero ver todos os livros que a senhora ainda não mostrou aí no canal, né? E falando nisso, eu tenho outro pedido aqui de um outro livro da Disney que querem que eu compre para mostrar aqui, já escolheram até a página para me colorir. Bom, eu vou ver se compro, né? Estou pensando ainda nessa possibilidade, já que todo mundo gosta tanto de livros da Disney, né? Gente, mas não me julguem, né? Porque esse livro aqui é um livro considerado livro infantil, é livro para criança, mas ele tem imagens lindas, tá? É um livro bem baratinho, né? Acessível, né? Acessível, acho que para praticamente todo mundo, né? E apesar de ter páginas finas para colorir, né? Dependendo do lápis, fica lindo, né? O colorido com ele, vocês já viram colorir vários livros aqui da 365 desenhos para colorir, né? E esse não vai ser diferente. Esse é da Kulturama, tá? Ele é bem grossinho, tá? Ele é Disney Pixar, 365 desenhos para colorir, Kulturama. A parte de trás da capa é assim, tá? Ele foi lançado em 2016, foi assim que eu lancei meu canal aqui também de colorir, né? Mas é primeira edição também, tá? E eu sempre relutei em adquirir o livro por causa da opinião de que é um livro infantil e aquela coisa toda, tá? Mas todas as imagens aqui da capa que representam a Disney são bem interessantes, né? A mais, que eu considero assim, mais menino, que eu acho que hoje não tem essa história de menino, menina, né? Essa coisa já é coisa do passado. Mas são carros, tá? Mas não é que carro seja coisa só de menino, né? Então, vamos lá ao livro. A capa é uma capa grossinha, é um papelão, né? E já começa, né, com um desenhinho. Disney Pixar, 365 desenhos para colorir, Kulturama. Não tem o nome aqui para você colorir. Você pode... Para você colorir. Para você escrever, não tem onde você colocar seu nome. Mas se você quiser colocar o nome, você pode colocar aí onde você quiser, né? Mas não tem aquela parte aqui, é para colocar o seu nome. Já começa com o Yud, tá? Que eu amo, tá? Amo de paixão os desenhos com ele, tá? Tem mais senhor batata, mais Yud, soldadinho, nosso cãozinho mola. E são bem lindinhos, tá? Representa bem essa história. Depois vem outras. Ele vai sendo... Parecendo as imagens aí por histórias, tá? Bons Lartier, que eu já fiz o colorido aqui a pedidos. No outro livro que eu tenho da Disney, tá? E eu amo essas gravurinhas aí, né? Não é... Assim... Não escondo de ninguém isso. A página desse aqui, tá fazendo até um barulhinho mais crocante. Então, aparece a página um pouquinho mais dura, gente. Mais grossinha. Mas é uma página fina, tá? Essa aqui tá um pouquinho mais grossa do que as outras que eu tenho aí, tá? Dos outros livros. Tá? Aqui tá naquela máquina, né? De pegar os brinquedinhos. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida, gente. Porque senão vai cansar vocês, né? São imagens repetidas em poses diferentes. Tá? São imagens variadas. Uma hora uma, uma hora outra. Outra hora tem dois. E eles são super divertidos, né? Gosto bastante. Tá? Não posso dizer que não. Então... São 365 páginas, então... Mas pra quem nunca viu o livro por dentro e tem a curiosidade de conhecer e decidir se vai querer colorir ou adquirir pra colorir ou não, é uma boa a gente tá mostrando, né? Às vezes eu penso em comprar algum livro, eu acabo não adquirindo porque eu não sei se eu vou gostar, se vai me interessar, mas a partir do momento que a gente vê, a gente já tem certeza se a gente quer ou não quer, né? Então, eu acho bem legal se tá mostrando, né? Se todo mundo mostrasse aqui os livros, né? Só que a gente não pode tá comprando todos os livros pra mostrar, né? É uma pena, né? Mas também a gente não vai ter nem lugar pra colocar tanto livro, né? Vai ter que fazer uma estante aí só pra livro. Fazer uma parede de prateleiras, né? Olha só. Gente, é muito legal, muito legal mesmo. Poderia ter colocado uma musiquinha, né? Mas eu sei que vocês preferem estar ouvindo meus comentários aí, né? E por enquanto, gente, tirando essa página aqui, até agora, eu não tive nada aí que não interessasse a colorir, que são bem interessantes, bem engraçadinhas as imagens, né? Agora é carro, gente. Carros e mais carros. Muito carro. A parte do meio é tudo carro. Então, pra quem quer treinar, colorir carro, quer colorir carro, gente? Tá de boa essa daí, tá? Tem uns carros aqui que eu vou amar colorir. Outros nem tanto, né? Mas todo livro é que vai engrossando aqui, gente. E vai ficando difícil. Porque é 365 páginas, gente. Imagina, né? Eu tô tentando andar um pouco mais rápido aqui, ó. Olha que combizinha. Maneira pra se colorir. Até com fone de ouvido. Vou ter que segurar assim pra passar pra vocês, gente. Olha que fofas as imagens. Então, quem não curte desenhar, colorir, né? Mas quem curte desenhar, colorir, Smith desenha. Quem curte colorir, curte colorir qualquer coisa que é da Disney, é fascinado por coisas da Disney. Vou tentar fazer um vídeo o mais curto possível, gente. Não passando nenhuma página juntas aí. Tentando passar todas pra vocês. Como o livro é novo, ele ainda não foi folheado. Eu só foliei alguma coisa, não todas. Então, às vezes, elas estão bem juntinhas ainda. Eu, infelizmente, não colorei nada, gente. E sem mais aqui. Ó, a página é bem grossinha, gente. Vou confessar a vocês que eu me surpreendi com essa página. É bem mais grossinha do que as outras. E como eu disse, a parte do meio é bastante caro, gente. É bastante caro. Mas eu comiço na boa parte dele, né? Tem aqueles maravilhosos. E vocês vão ver coisas mais lindas ainda do que esses carros, tá? Já tem muita coisa aqui ainda. incrível pra vocês verem, né? Mas tem bastante carro, sim, gente. O que me desanimava também era isso. Você colorir carro, 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 carro. Mas eu disse, tem gente que vai amar colorir carro, né, gente? Olha que legal, gente. Que legal. Tem umas imagens aqui que é bem da hora, gente. Bem da hora mesmo. E acabou. A gente já tá chegando ao fim aqui dos carros, gente. Pronto. A gente já tá no final. Esses aqui viraram helicóptero. etc. Pronto. Aí vamos começar uma outra história, né? Bem legal também, tá? Bem fofinha, gente. Com o cenário que dá pra vocês fazerem coisas bem interessantes aí no fundo. Tá? Bem lindo. Olha que lindo. Acho que eles exageraram um pouco nos carros, né? Mas... Mas, gente... fazer o que, né? Fazer o que, né? Essas criaturinhas fofas que a gente já viu desenho e o filme, né? E a gente ama. Eu só não tenho das princesas 365. Nem da moranguinho. Alguns aí que não me interessei, né? É que eu já tenho tanto livro, gente. Tanto livro que eu fico... Eu falo assim, não vou comprar. Mas chega um dia e eu acabo comprando. Foi o caso desse aqui. Não me arrependo, não, gente. Mesmo tendo aquele montão de carro lá, eu não me arrependo. Nem um pouquinho de ter comprado, porque eu amo a história da Disney. Tem histórias lindas até aqui pra colorir. E vale a pena. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido, né? Agora vocês estão sabendo quais são as imagens que tem aqui dentro. Se vocês quiserem adquirir agora, fica mais fácil, né? De vocês decidirem. Ou se vocês quiserem dar de presente pra alguém, vocês já sabem como é. Obrigado por estarem aqui, por estar sempre me acompanhando, sempre comentando que eu amo compartilhar com vocês as coisas e estar respondendo também a vocês, tá? O canal aqui é de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.